Se a gente analisar, o trânsito já está parando no final do dia, os agitos já começaram, olha só que bacana, que coisa boa. Todo mundo é óbvio que já sabe dos protocolos de segurança e tudo mais, mas vamos, não digo esquecer, mas vamos viver, vamos retornar às atividades com segurança, está todo mundo se movimentando, o salão teve uma sensível e melhora bárbara dos clientes retornarem, então isso tudo também, muito parabéns, muito parabéns, olha o português maravilhoso, muito parabéns ao nosso prefeito Jorge por esta dedicação quase que exclusiva à vacina, à saúde de Santa Maria, estamos aí nos 30 anos, se eu não me engano, então veja, dos 30 a 40, dos 40, 50, 60, 70, 80, 90, todo esse pessoal já foi vacinado, então todo mundo já está mais seguro em sair de casa dentro dos protocolos, já com segurança um pouco mais de movimentar e cada um cuidar da sua vida, das suas atividades, retomando a pequenos eventos, isso é bárbaro, é fantástico, sai aquele peso da gente, então Jorge, mais uma vez, parabéns, muito obrigado ao nosso prefeito e vida que segue. Obrigado.